Senta ali no sofá ali, por favor, filho. Olha, ele tá saindo com o carro, tá vendo? Esse horário tá certo aqui? Tá, tá. Não, tá um pouquinho, porque na hora que eu liguei pra polícia, foi 6h29, então, provavelmente foi na 6h25, 6h23. Ele tava... Olha, ele tá vindo lá de baixo, ó. Ele tava lá. Você pode ver antes do vídeo, ele tava parado lá, você viu? Ele tava estacionado. Isso. Ele tava lá embaixo. Ele estira, depois sai e tira. É o carro do menino que ele mora ali, que ele parou, aí ele foi... Tinha mais um no banco de trás, tá vendo? Dá pra ver, Lucas? Dá, perfeito. Tinha um motorista, eram três pessoas. Uma mão só, mano. É o entrinho? É, é o entrinho. É o entrinho, tá pronto.